Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula então, dando continuidade ao assunto, nós vamos estudar a respeito das sobrecargas atriais. Slide na tela. As sobrecargas atriais, elas podem indicar pra gente uma dilatação ou hipertrofia. Então, o que é uma sobrecarga atrial? No traçado eletrocardiográfico, a gente pode sugerir dois processos. Uma sobrecarga atrial direita, que é a que está relacionada com a amplitude da onda. E também temos a sobrecarga atrial esquerda, quando temos o aumento da duração da onda. Então, quando temos esse aumento de duração, nós temos um exame que tem uma alta sensibilidade. Então, mais de 90% dos casos, quando encontrarmos essas ondas com aumento de tamanho, esses animais apresentam essa sobrecarga. No traçado eletrocardiográfico, nós não conseguimos diferenciar entre uma dilatação ou se o paciente apresenta uma hipertrofia. O exame padrão ouro, para identificar esses processos morfológicos, é o ecocardiograma. Então, vamos lá. Aqui, então, temos na estrutura o nó sinusal, o átrio direito e o átrio esquerdo. O estímulo, quando ele sai do nó sinusal, ele percorre pelo átrio direito, no sentido ventrículo esquerdo. Então, é a parte positiva. E esse estímulo, ele desvia para o átrio esquerdo, para que haja o acoplamento eletromecânico e que tenhamos a despolarização e a contração atrial. Então, quando temos uma amplitude aumentada, nós temos a presença de uma sobrecarga de átrio direito. Também é conhecida como onda P-pulmonale, porque quando ela está presente, ela tem correlação com alterações pulmonares, seja colapso de traqueia, seja edema pulmonar, processo de pneumonia, por exemplo. E quando ela está aumentada de tamanho, aqui a duração, a gente correlaciona com uma sobrecarga de átrio esquerdo. Também denominada de onda P-mitrale, porque normalmente, principalmente cães de pequeno porte, eles são predispostos a apresentar insuficiência cardíaca congestiva esquerda, secundária à doença palvar mitral. Então, o que a gente tem é uma maior magnitude das forças vetoriais, por isso que a amplitude e a duração, ela aumenta. Vamos começar falando, então, a respeito da sobrecarga de átrio direito. Então, temos o aumento da amplitude da onda P, que ela também é denominada de onda P-pulmonale, tá? Os valores de referência. Lembra que cada quadradinho equivale a 0,1 milivolts, certo? Em cães, o máximo que a gente pode ter de altura tem que ser igual a 4 quadradinhos, que equivale a 0,4 milivolts. Se cada quadradinho equivale a 0,1, tá? 4 quadradinhos, 0,4 milivolts. Em gatos, o valor teto máximo aceitável é 0,2 milivolts de altura, ou também equivalente a 2 quadradinhos. Causas que estão envolvidas com sobrecarga de átrio direito. Rigurgitação de tricúspide, por exemplo, que iremos ter uma sobrecarga. É de átrio secundário, processos de congestão, tá? Doenças respiratórias, como, por exemplo, colapso de traqueia, processos de bronquite, pneumonia crônica, tá? Então, o que a gente observa numa sobrecarga de átrio direito? Uma onda que é apiculada, aumentada de tamanho. Se a gente for contar aqui, ó, temos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 milivolts. Então, estamos diante de uma sobrecarga de átrio direito. Qual o exame complementar? Raio-X para avaliar o VHS e o ecocardiograma para, se caso possível, entrar com tratamento medicamentos. E também não quer dizer, por exemplo, se o animal não apresentar uma sobrecarga de átrio direito e sobrecarga de átrio esquerdo, isso não quer dizer que ele não possa ter alterações estruturais. Porque o eletrocardiograma, ele é o padrão ouro para avaliar frequência, ritmo e distúrbios de condução. Não a parte morfológica, tá? E outra coisa importante também, as estruturas, elas passam muito próxima da estrutura valvar, as estruturas do tecido de condução. Então, normalmente, quando dá aumentado, por isso que a gente tem uma sensibilidade alta, tá? É bem sensível, mas não é específico, tá? A gente leva em consideração também os padrões raciais ali envolvidos, tamanho do animal, entre outros fatores. Já a sobrecarga de átrio esquerdo. Então, a gente tem uma onda P com duração prolongada. A duração da onda, ela é aumentada. Que também é denominada de onda P mitrale, porque está associada, principalmente em cães de raça toy, budo, shih tzu, por exemplo, a uma doença mixomatosa de válvula mitral. Quando a gente tem a perda da coaptação da válvula mitral, irá ter, ela não vai conseguir fechar, vai ter refluxo do ventrículo esquerdo, vai passar para o átrio esquerdo. Esse átrio esquerdo fica sobrecarregado, tá? A todo o processo de perda de matriz, e esse sangue, essa congestão ali, vai fazendo remodelamento cardíaco. Por isso que, normalmente, a gente observa a presença de sopro no foco de válvula mitral. Então, em cães, essa onda tem que durar, no máximo, 0,04 segundos, que equivale a 2 quadradinhos, ou 0,05 segundos em raças gigantes. Então, até 2 quadradinhos e meio a gente considera normal. Em gatos, uma duração de até 0,04 segundos é aceitável. Maior que isso, nós temos uma sobrecarga de átrio esquerdo. Causas, então. A principal causa é a doença de válvula mitral, por isso até do nome, né? Também considerada a da B-Mitrale. Cardiopatia dilatada, que é o processo de dilatação do coração, muito comum em cães da raça boxer. E estenose de válvula aórtica. Outro padrão interessante que a gente pode observar em uma sobrecarga de átrio esquerdo. Aqui a gente tem a presença de uma onda P-bífida. Olha aqui. Normalmente, quando há aumento da duração, esse padrão de onda P-bífida é outro valor ali, é outro achado que a gente correlaciona com sobrecarga de átrio esquerdo. Então, aumento de duração, sobrecarga de átrio esquerdo. Aumento de amplitude, sobrecarga de átrio direito. E também, a gente pode ter um evento que se chama sobrecarga biventricular. O que é a sobrecarga biventricular? Nós temos... Deixa eu desenhar mais aqui. Nós temos o aumento da amplitude e o aumento da duração. Então, aumento da amplitude, sobrecarga de átrio direito. E aumento da duração, sobrecarga de átrio esquerdo. Então, presença de sobrecarga biventricular, quando esses dois processos estão somados juntos. Então, na próxima aula, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar a respeito das sobrecargas ventriculares. Tchau, tchau.